Oi, aqui é o professor Costa Neto e hoje eu vou finalizar a aula sobre ilustradores, é a segunda parte da aula, semana passada eu já enviei a primeira parte, e hoje nós damos sequência mostrando ilustradores de outras partes do mundo que não somente o universo da América do Norte. Então nós vamos verificar alguns ilustradores e algumas técnicas também, e levando em consideração o processo de cada um, o tipo de técnica que eles têm, que eles usam, sempre tendo em mente que nós estamos falando sobre ilustração no curso de publicidade, para a gente aumentar as nossas referências, ter um respaldo maior na hora de precisar dessas referências, e também ter um entendimento mais interessante, mais próximo das técnicas e das possibilidades que a gente pode usar também no universo da publicidade. Então, é o conteúdo da nossa aula de hoje. Só lembrando que para a turma da manhã, esse conteúdo diz respeito à aula do dia 28 de maio, e para a turma da noite diz respeito ao dia 29 de maio, né? Desculpe, 28 de maio e 29 de maio, é isso. Bom, eu vou parar a aula aqui hoje, porque senão ela vai ficar muito longa, mas olha só, eu fiz uma lista para vocês de algumas características que são muito interessantes, sim, nesses ilustradores. Eu mostrei hoje ilustradores mais dos Estados Unidos e do Canadá, outro dia eu posso lidar com ilustradores de outros lugares do mundo, principalmente da Ásia, mas vejam algumas características aqui que já apareceram, que vão aparecer nos próximos ilustradores na aula que vem. O universo infanto-juvenil, procurem lá, vejam se vocês localizam o que são os kiddots, o universo das grandes cidades, principalmente das megalópolis. Esses ilustradores lidam com universos paralelos, que aparecem muito no cinema, nas séries, etc., mundos fantásticos, mundos mágicos, mundos mitológicos. Aparecem muito o universo do sonho, esse universo do sonho tem a ver, em grande parte das vezes, com o surrealismo. Nós vimos aí alguns ilustradores que lidam com o universo lisségico, que é aquele do LSD lá dos anos 60 e 70. A gente tem um diálogo com a street art, a gente tem um diálogo com a arte pop, a gente tem um diálogo com os jogos eletrônicos, tudo isso fazendo um diálogo. Bom, e por que eu estou mostrando esses ilustradores também? Fechando a aula de hoje, eu gostaria de lembrar o seguinte, o trabalho do publicitário, às vezes, vai passar longe do trabalho dos ilustradores. Então, a ideia aqui não é a gente falar de ilustradores, falar de ilustração, porque o curso não é de design e também não é de ilustração. Mas, repetindo, eu gostaria que vocês aumentassem aí o leque de referências que vocês têm e também que a gente aprendesse um pouquinho com os ilustradores e até para entender por que o ilustrador faz a ilustração que ele tem feito. Nós não podemos fugir dessas referências e dessas situações revividas por eles. O publicitário vai trabalhar com isso no seu dia a dia também. Na aula que vem eu vou falar um pouquinho mais dos ilustradores, a gente vai fechar essa parte aí da ilustração para a gente seguir para outros territórios. E aí eu vou voltar a falar da ilustração e da importância dela para a formação do nosso repertório e do nosso arsenal de conhecimento. Agradeço a atenção até aqui, espero que vocês gostem. Qual vai ser a tarefa de hoje? A tarefa de hoje é o seguinte, vocês têm uma sequência aí de vários ilustradores e vocês vão escolher uma só ilustração e eu vou marcar um dia para vocês. Eu vou ficar lá no chat ou no Zoom na aula que vem e eu vou querer saber o que vocês acharam desse ilustrador e quero saber que característica que vocês viram nos ilustradores, no ilustrador que você vai escolher, que chamou a sua atenção. Já tem uma listinha aí pronta, mas se você encontrar outras eu vou ficar bem feliz. Até lá, até a próxima. Abraço. Na aula passada eu tinha falado das principais referências desses ilustradores em particular. Eu volto a falar dessa lista. Trouxe aqui novamente para vocês o universo infantil juvenil. Esse universo infantil juvenil tem a ver com as novas relações sociais, socioculturais do mundo moderno. Então, de algumas décadas para cá, e principalmente a partir da década de 80, a gente teve uma mudança bastante dramática na relação entre as gerações. Então, o que acabou acontecendo foi que grande parte das pessoas, depois dos 18 anos, 20 anos, continuam a morar com os pais. A gente teve um aumento da expectativa de vida, as pessoas estão morrendo mais velhas. E a gente também teve outras situações socioculturais interessantes, que é o fato de que até os anos 70, mais ou menos, até os anos 80, uma pessoa de 40 anos já estava entrando na vida da velhice. E hoje não. Muitas pessoas de 40 anos, 50 anos, continuam ainda com características mais jovens. Alguns nomes foram criados lá nos anos 80, alguns permaneceram, outros desapareceram. Então, mas nós não podemos deixar essa realidade e esses eventos e essas manifestações culturais de lado. Um dos nomes que surgiu lá era justamente esse que vocês estão vendo aí, que é o universo dos kiddos, que são as crianças, são os jovens, que continuam jovens mesmo na vida adulta. Então, essas ilustrações, elas são uma resposta também para aquilo que nós estamos vivendo na sociedade da atualidade, nesse universo que a gente chama aí de capitalismo tardio, ou de mundo líquido, ou hipermodernidade. Nós temos aí o universo das grandes cidades, como não poderia deixar de ser. Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, que é um conjunto imenso de pequenas cidades, tirando as exceções Nova York, Chicago, mas nos Estados Unidos nós temos cidades pequenas. Não é o que ocorre no restante do planeta. Talvez o melhor exemplo seja a China, que tem cidades que para eles são cidades secundárias, são cidades com milhões de habitantes. E nós temos um crescimento que seria inevitável que das grandes cidades que começam a se juntar com as cidades do seu entorno. Então, hoje nós falamos de megalópolis, e são megalópolis realmente grandes. Nós geralmente falamos de situações assim como, falando de cidades e regiões com mais de 10 milhões de habitantes. E é com esse universo que os ilustradores vão trabalhar. Ao mesmo tempo, a gente tem universos paralelos, isso é comum na literatura e talvez principalmente no cinema. Um escritor interessante para a gente pensar nesses mundos paralelos, que soube trazer isso muito bem para a realidade atual, é o Haruki Murakami, aconselho a leitura das obras dele. Mas talvez seja o cinema que mais traz esses mundos fantásticos, mágicos e mitológicos, fazendo uma releitura deles. A gente tem não apenas filmes que tratam até da mitologia grega, filmes que são feitos geralmente para adolescentes. Nós temos universos paralelos que você vê no cinema e também nas séries, por exemplo, da Netflix. E também nós temos o universo não apenas da magia, da mitologia, mas o universo do horror, o universo do gótico, que é uma invenção lá do século XIX, que a gente vê revisto, revisitado. Então esses universos, obviamente, vão aparecer também nessas ilustrações. Como eu já tinha comentado na aula passada, a gente tem muita presença do universo do sonho, principalmente uma releitura do surrealismo. Nós temos o universo lissérgico, mas não exatamente com aquela droga que foi moda nos anos 60 e 70, que foi o LSD, hoje novas drogas. A gente tem a arte de rua, a street art e também o picho. E outros elementos sobre os quais a gente já conversou na aula passada que vocês vão ver também nos outros ilustradores. É muito interessante a gente perceber que há um diálogo entre esses ilustradores, não importa para que região do mundo você vá. E mesmo que você saia daquele terreno das cidades ocidentais, ou que você saia do terreno das cidades europeias, das grandes cidades europeias, como Berlim, Paris ou Londres, e mesmo que você saia de cidades grandes, assim como Nova York, ou Cidade do México, ou São Paulo, você vai encontrar também esse tipo de arte, esse tipo de recurso ilustrativo em países também que antigamente eram chamados de países periféricos. Então você vai encontrar na África, ou você vai encontrar nas Filipinas, esse tipo de traço, esse tipo de investigação, o que dá uma ideia, às vezes, falsa de um mundo globalizado. Isso aí eu vou deixar para vocês pensarem, para vocês pesquisarem sozinhos. Bom, então hoje finalizamos a aula sobre ilustradores do mundo, e este aqui é mais um ilustrador do Canadá, um ilustrador de origem chinês, o Eric Zeylan-Chan, mas que é conhecido com esse nome que vocês veem aí, entre parênteses, e Mon. O trabalho dele é muito interessante porque ele parte da colagem, mas o trabalho dele é todo digitalizado, e se vocês forem procurar outras imagens dele, vocês vão ver que ele quase sempre trabalha com essa técnica, que é uma técnica muito interessante, porque além do resultado ser muito legal, o diálogo que ele faz com filmes, com cinema, com a própria arte digital em si, o discurso que ele faz com o mundo moderno, com o mundo de violência, é muito bacana. E por isso, por ele ter esse discurso, ele é chamado, por exemplo, para fazer ilustrações para bandas, e ele tem uma ligação com a música muito forte. E ao mesmo tempo, como vários outros ilustradores que vocês já viram, ele tem uma pegada também da arte de rua, da street art, e o que deixa o trabalho dele ainda mais moderno e interessante. Geralmente o resultado do trabalho dele é muito impactante, porque é um trabalho feito com extremo cuidado, com uma técnica já conhecida, mas trazendo essa técnica para o mundo atual, dando uma cara nova para a colagem. Na aula passada, acho que eu não tinha falado do trabalho do Nathan Fox, que é outro americano, e fica claro no trabalho dele o diálogo com os quadrinhos, o diálogo também com, não só história em quadrinhos, mas também as outras HQ, quando é levada para o cinema, e ela se transforma num desenho animado, e nesse universo de super-heróis que nunca termina. Ele é relido, ele é refeito, cada década tem a sua releitura dos super-heróis. Isso não é exatamente uma invenção do mundo da década de 10 agora, da década de zero, da década de 10. Ele já existia antes, mas agora ele tem uma presença muito forte no mundo da atualidade. Então, cada geração tem a sua própria leitura desse universo de super-heróis. Talvez isso tenha começado no pós-guerra, não que não tenha havido outros heróis antes, também parecidos. Isso é uma releitura já, por sua vez, do mundo mítico, do mundo mitológico. E aí nós temos uma ironia do Nathan Fox em relação a Hollywood. Vocês veem aí, por exemplo, a estatueta do Oscar, as pessoas parecem que estão brigando, mas é uma cena que é muito comum na história em quadrinhos. Há vários elementos da história em quadrinhos no trabalho dele e também da chamada arte pop dos anos 60 e 70. E aqui no trabalho do Jason Frini, vocês vejam como as coisas são relidas e como as coisas andam. De uns tempos para cá, a gente teve um fenômeno muito grande que eu acho que o grande ponto tenha sido no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, que eram os brinquedos para adultos, esses brinquedinhos para adultos que viraram uma grande mania e viraram um objeto de colecionismo. E aqui o Jason Frini faz uma releitura desses brinquedos, desses toys, como se eles fossem de verdade mesmo, como se eles tivessem um universo interior de um corpo humano. Então ele pega esses toys adultos, esses brinquedos adultos, e ele faz como se fosse uma investigação interna de órgãos, desses bonecos, desses brinquedos, o que dá ao trabalho dele uma coisa bastante inusitada, meio freaky, meio assustadora às vezes, não é todo mundo que gosta, mas como se ele fizesse um estudo anatômico, inclusive o nome é anatomy, desses brinquedos. Ele faz isso com vários brinquedos, mostrando o que haveria por trás desses brinquedos, como se eles fossem de verdade. Essa ironia dele é muito interessante, e ele tem andado um pouco desaparecido da mídia, não sei para onde anda, mas tem um trabalho bastante inovador, inclusive. Eu nunca tinha visto alguém com essa pegada, essa ideia dele. Aqui a gente já sai do universo americano, e eu trouxe esse ilustrador para vocês, que é o Julian de Narvaez, e o trabalho dele é muito bacana, por dois motivos. Primeiro, porque ele continua essa investigação com elementos do surrealismo, mas ele leva isso para um outro território, porque a pesquisa que ele faz é com o circo antigo, é com ilustrações antigas, mas ao mesmo tempo ele traz para a ilustração dele elementos de uma ilustração, de ilustrações já conhecidas. Então, por exemplo, se você olhar a imagem da direita, esse homem lutando com um tigre branco, você vê atrás aquela famosa imagem da gravura do Hokusai, que é uma gravura extremamente tradicional, e que é, junto com a Mona Lisa, a Santa Ceia, uma das ilustrações, um dos desenhos mais conhecidos no planeta, e que é muito revisitado, muito lido, muito copiado. Mas ele traz aí para uma nova abordagem. Se você olhar na ilustração da esquerda, você tem aí um mágico, uma pessoa, um homem, fazendo o que seria uma ação de circense, ou de apresentação circense, mas há umas esquisitícias. O braço do homem, ora está atrás da coluna, ora está na frente da coluna, que é uma característica mesmo do surrealismo, que inclusive trabalha com essas ilusões de ótica. Então, o trabalho do Julien de Narvaez é um trabalho que mistura diversos elementos e traz, continua trazendo para a ilustração um certo requinte, uma certa ideia de uma releitura muito madura da pesquisa que ele faz, o que dá ao trabalho dele um aspecto, sim, muito bacana. Mas nem todos os ilustradores trabalham com uma pesquisa histórica ou fazem investigações sobre o surrealismo ou sobre o mundo lissérgico. Pelo contrário, há muitos ilustradores que só trabalham com livros juvenis, livros infantis. E aqui eu queria fazer um adendo para a gente não perder a nossa discussão. Por isso eu trouxe o trabalho do Aaron Stewart, que é outro americano, porque é o seguinte, nós não vamos trabalhar também no mundo real, no universo real, com um só cliente. Nós vamos ter clientes cujos clientes são adultos, são de idade avançada, são crianças ou são adolescentes ou são jovens de várias idades. Então, daí a necessidade que a gente também tem de aumentar sempre as nossas referências, sempre tem em mente que a gente, quanto mais referências a gente tiver, já falei isso várias vezes, melhor. Até porque o mercado é muito variável, o mercado é muito variado também. Então, daí a importância da gente lidar com diversas possibilidades. Nas outras aulas, eu já tinha falado para vocês, começando uma discussão atrás, sobre o que seria o minimalismo, o que seria o maximalismo. e espero que essa aula traga motivos para vocês pensarem, pararem para pensar e fazerem pesquisas também pessoais. Essa pesquisa aí é minha, mas que vocês tenham a sua própria pesquisa, seus próprios ilustradores, os seus próprios cineastas, os seus próprios escritores, suas próprias bandas, para que a gente possa trabalhar juntos e sempre ter na manga uma referência bacana para fazer o nosso trabalho e o trabalho de vocês, que vocês vão fazer futuramente, dentro da publicidade. A Tatiana Arrocha é de origem latina, mas ela mora basicamente, trabalha basicamente a partir de Nova York. Infelizmente, não é possível ver com detalhes a ilustração dela. Essas ilustrações que ela faz são bastante grandes, mas por que eu trouxe o trabalho da Tatiana Arrocha? Porque ela também trabalha com técnicas tradicionais, principalmente o lápis, que é uma das técnicas mais antigas de desenho. E o trabalho dela também lembra um pouco a gravura em metal. E eu acho isso muito bacana, porque o que eu queria trazer para vocês em relação ao trabalho da Tatiana Arrocha é o seguinte, que com poucos recursos a gente pode fazer coisas muito legais. Muitas vezes a gente quer arrasar e quer chegar chegando e quer mostrar serviço e trazer diversos elementos para o nosso trabalho, mas às vezes o mínimo é o máximo, é o mínimo que ele vai dar para o seu negócio, para o seu cliente, para aquilo que você está criando, aquilo que ele precisa. Então, muitas vezes, com poucos recursos, a gente consegue um resultado muito bacana. E como eu tinha comentado com vocês, o pico de pena, o lápis, o carvão, o giz de cera, etc., são elementos da tradição do desenho. É interessante verificar hoje como que alguém, como uma ilustradora, como a Arrocha, consegue fazer um desenho tão intrincado, consegue fazer um trabalho tão impressionante, com poucos recursos. Veja que ela não usa a variação de cor que vai além do preto e do branco. e essas pequenas matizes acinzentadas que o próprio esfumaçado do preto dá em cima da superfície branca. E por isso, o trabalho dela ganha destaque, é um trabalho muito interessante. Há muitas empresas que pagam para os ilustradores fazerem estampas para elas. E hoje, você pode trabalhar, por exemplo, o ilustrador, eu conheço alguns que fazem isso, podem trabalhar com estamparia para qualquer lugar do planeta. Você pode trabalhar a partir de casa e fazer estampas que vão ser usadas lá do outro lado do mundo ou vão ser vendidas na Europa ou na América do Norte. Isso é muito interessante hoje. O Justin de Garmo se especializou em ilustrações infantil juvenis. Eu trouxe essa ilustração para vocês que é diretamente ligada ao mundo do circo. Mas vejam que a ilustração é bastante crítica. ela mostra um gorila tocando música, mas ele não está nada feliz e tem ali aquele apresentador do circo ou treinador do animal que não parece ser muito gentil com o animal. E essas ilustrações são bastante interessantes porque elas dizem respeito a um universo muito grande de possibilidades de trabalhar com crianças e ou adolescentes. é um universo cada vez mais requisitado e há produtos voltados para eles. E falar a linguagem da criança e falar a linguagem do adolescente é uma das coisas mais difíceis que há no universo da publicidade, da comunicação, do marketing, da própria comunicação na televisão. Essas gerações têm mudado de uma forma muito rápida e muitas coisas feitas, por exemplo, até há pouco tempo para adolescentes e pré-jovens, aquele que não entrou ainda na vida adulta, produtos que eram feitos assim para os jovens de 16, 17, 18 anos. Hoje, quem vê, na verdade, são os jovens de 9, 10, 11 anos. Isso é uma característica muito curiosa do mercado da atualidade. E quando eu trabalhava na TV, por exemplo, a gente fez alguns levantamentos sobre programas da televisão que, na cabeça do produtor, na cabeça do dono, na cabeça da equipe de produção, programas que eram feitos para jovens ou mesmo adultos de 20, 21, etc., nas pesquisas, o que a gente reparava que eram os bitwins que estavam vendo esses programas. E quem são os bitwins? eles são aqueles indivíduos que estão entre a vida da criança mesmo, 6, 7 anos, e adolescência. Eles não entraram ainda na adolescência, mas eles continuam e eles continuam sendo crianças. E isso aconteceu, por exemplo, com vários programas da Rede Globo que eram feitas tentando alcançar o público adolescente já entrando na vida adulta e ele alcançava, na verdade, as crianças. E muitos produtos, já lidei com isso também, muitos produtos feitos para criança, hoje, as crianças detestam, porque eles já se enxergam como adolescentes ou mesmo como adultos. Então, há uma delicadeza na hora de trabalhar com isso, muito intensa, e uma dificuldade também que você, como publicitário, vai enfrentar no futuro. Outra dificuldade que é o mercado é atingir o público feminino. Eu trouxe para vocês a ilustração da Colleen Rochette, que geralmente é chamada para fazer ilustração de revistas ditas revistas para a mulher, revistas femininas. E hoje isso é um problema, porque, felizmente, os movimentos feministas têm conquistado mais lugar para a mulher na sociedade. Felizmente, os movimentos feministas têm conseguido duras penas conquistar lugares que antes não eram lugares considerados para mulheres. Isso provocou uma certa disparidade em relação a chegar onde essa mulher, ou essa mulher da atualidade, quer e como ela se vê. então algumas revistas para mulheres voltadas para o público feminino continuam fazendo ainda revistas pensando naquela mulher anterior que nasceu para casar e mesmo que ela trabalhe ela continua sendo submissa ao marido e essa mulher que é dona do nariz dela e por ser dona do nariz dela ela escolhe a sua carreira, ela escolhe o seu marido e o que fazer com o seu próprio corpo. De todo modo, nós temos várias profissionais como a Colleen Rochette que trabalham fazendo ilustrações para revistas ditas femininas ou ditas para mulher na verdade a revista é feita para as mulheres mesmo e com uma delicadeza muito grande eu creio que o resultado do trabalho dela é um trabalho adulto um trabalho maduro e que vem dizer o que ele quer mas vale sempre a pena a gente ter em mente que o território para lidar com essa nova mulher é um território que precisa ser muito medido precisa ser muito pensado precisa ser elaborado para a gente não voltar aquele universo anterior da mulher que foi feita para ser submissa nós não podemos mais viver essa realidade bom eu trouxe o trabalho também da Tamara Vila oscilada por um motivo muito especial motivo muito específico que é o fato de que geralmente a ilustração dela ela não aparece ela não é convidada exatamente para fazer ilustrações em revistas e outras publicações o trabalho dela tem uma pegada e tem um pé muito intenso e muito grande no universo das artes plásticas então é mais fácil encontrar o trabalho dela em galerias e museus do que exatamente em revistas por exemplo revistas femininas que eu citei no slide anterior eu gosto muito do trabalho da Tamara também porque ela utiliza elementos muito simples para um resultado muito contundente e que o resultado fica muito bonito eu gosto também porque ela tem um trabalho mínimo geralmente ela tem esses fundos os fundos são claros os fundos são sem grandes elementos e ela chama então a imagem para frente do trabalho dela é um trabalho figurativo como eu tinha comentado na aula anterior mas também é um trabalho estranho porque as mulheres essas mulheres por exemplo dessa ilustração parecem que estão flutuando no ar e eu gosto disso dar uma ideia de um sonho mas de um sonho bom e não aquelas tempestades que eram típicas lá do sonho que foi um dos alvos da pesquisa e da investigação dos surrealistas e aí eu deixo o trabalho da Tamara Viloslada para apreciação de vocês inclusive a última vez que eu viajei eu vi um trabalho dela no museu fiquei muito feliz porque eu já tinha mostrado para uma outra turma um trabalho dela e depois eu deparei com o trabalho dela no museu e isso nos dá uma outra possibilidade que é além de trabalhar com ilustradores e tal é trabalhar também com artistas plásticos porque no mundo das artes plásticas que muitas coisas acontecem muitas discussões são feitas e a gente pode tirar uma riqueza muito grande desse universo quanto mais arte a gente conhecer melhor E aqui um trabalho do Dan McCarthy que é muito interessante também porque ele é um colorista ele trabalha com cor trabalha com cores intensas diferente do trabalho da Tamara que eu mostrei anteriormente e o trabalho dele é muito requisitado para revistas mas não revistas de moda exatamente são geralmente revistas que lidam com o meio ambiente ou natureza etc e eu já vi essa ilustração justamente numa revista da linha da National Geographic é um artista que ilustrador que tem essa preocupação e vocês podem ver pela ilustração aí do slide como ele trabalha a noção de cor há uma divisão bastante forte entre a cor de cima e a cor de baixo as cores da parte de trás das imagens e a imagem jogada para frente em preto o que deixa o trabalho bastante interessante e parece que a discussão sobre meio ambiente fica bastante clara a natureza é um resultado daquilo que ela já foi um dia então o trabalho do Dan McCarty é um trabalho que tem esse interesse essa contundência aqui nós temos aqui nós temos o trabalho do Alex Ducal no argentino que se especializou em ilustrações para livros infantos juvenis o que fica bastante claro na ilustração dele e que dá também toda uma pegada e uma pesquisa para esse universo mais infanto do que juvenil mas tem um trabalho bastante bonito se vocês encontrarem alguma outra coisa dele aconselho porque geralmente é muito bom de ver aqui mais um artista que trabalha com uma técnica muito parecida ou que utiliza mesmo recursos da colagem que é o Reinaldo Vasquez Rodrigues Rodrigues que lida com desenhos também desse universo infantil juvenil e de uma maneira muito sutil então a grande sacada do desenho dele é trabalhar com poucos elementos e ter um resultado muito sensível muito bonito também vale a pena conhecer o trabalho do Rodrigues Há uma técnica de pintura chamada aguada e ela leva esse nome justamente porque você utiliza a água na pintura você molha o pincel na água e com a tinta você faz a pintura e o trabalho do MaxoMatic da Argentina tem muito a ver com essa técnica da aguada ao mesmo tempo o trabalho dele também lembra desenho a lápis e o lápis de cor e o resultado é esse que vocês estão vendo também é um universo surreal o universo do imaginário ao mesmo tempo que você tem imagens figurativas você vê três pessoas você vê três personagens nessa ilustração dele vale muito a pena se vocês encontrarem outras ilustrações dele seria muito legal andei procurando livros dele não encontrei infelizmente porque gosto muito do trabalho dele já tinha visto em outros lugares queria conhecer também um pouco mais vale a pena eu já tinha comentado com vocês que vários ilustradores que eu mostrei aqui tem uma pesquisa em relação ao universo não exatamente carnavalesco mas o universo das representações populares de arte e esse artista que vocês estão vendo aí também da Argentina ele faz uma pesquisa com elementos da arte popular então é bem interessante o trabalho dele porque ele pega esses elementos de uma arte popular que aqui nas Américas são uma confluência entre a arte europeia portuguesa, espanhola e a arte africana e a arte indígena e ele traz para o universo da atualidade eu já tinha comentado com vocês também que nos anos 60 nos anos 70 houve uma busca bastante grande de ilustradores de artistas de artesãos que trabalham por exemplo com o bordado ou a tapeçaria nessa pesquisa houve um interesse nessa pesquisa de arte popular e aí você tem um artista atual um ilustrador atual lidando com essas mesmas questões mas trazendo para o mundo moderno para o mundo da atualidade os recursos que já foram tão discutidos antes eis um trabalho de uma outra ilustradora também da Argentina Pauli Bernatene e o que é interessante no trabalho dela que também se especializou em ilustrações infantil juvenis é a técnica que ela usa essa técnica que ela usa nessa ilustração em particular lembra muito o desenho a lápis de cor ou a giz de cera e que são elementos que as crianças vão utilizar muito provavelmente na escola nos trabalhos artísticos então ela usa esses elementos de um trabalho dito infantil para um trabalho feito por uma adulta que dialoga com o mundo da infância esse diálogo é muito importante é muito bacana de ser pensado na hora de nós lidarmos com o produto principalmente se a gente for lidar com crianças como eu já comentei antes chegar até o universo infantil conversar com as crianças não é tarefa muito fácil então seria o caso de eu pegar elementos das crianças e conversar com elas elas vão se sentir mais atraídas e vão se sentir também mais confortáveis quando eu estiver conversando com elas tentando entrar no seu universo aliás é o que os psicólogos dizem para você conversar com uma criança você tem que baixar ficar na altura dela e falar de forma lenta mas não usando tatibitat a criança não é burra a criança é criança aqui a gente tem o trabalho de um dos meus ilustradores prediletos que é o Eduardo Recife gosto muito do trabalho dele porque ele é mais um ilustrador que utiliza os recursos da colagem e com resultado muito bacana então a pesquisa dele é feita com revistas antigas com ilustrações da própria internet ele consegue fazer essa mescla de uma maneira que fica moderna então ele utiliza elementos da tradição mas para fazer uma ilustração que é muito da atualidade tem muito a ver com o mundo que a gente vive que é um mundo de sobreposições sobreposições discursivas sobreposições de imagens que é muito comum na internet e por isso o trabalho dele é muito moderno eu já vi ilustrações do Eduardo Recife principalmente em revistas masculinas o que eu gostei foi que ele não utiliza o lugar comum sobre a mulher você vê que você vê uma mulher na imagem mas ela não está objetificada e eu já vi ilustrações dele por exemplo na revista The Kill e achei interessante porque é um trabalho muito rico um trabalho adulto que dialoga com o universo masculino mas não de uma maneira ofensiva aqui uma ilustração já de um outro país de outro lugar nós temos um ilustrador da Islândia e vocês vejam como o universo dele é figurativo mas ao mesmo tempo é um universo bastante estranho você vê uma personagem aí você consegue ver as pernas o corpo os braços mas ao mesmo tempo é uma imagem que não é aquela do corpo que a gente imagina como sendo o corpo real ou aquele corpo que tem as medidas gregas lá da tradição clássica e ao mesmo tempo há nesse tipo de ilustração um diálogo com aquelas ilustrações bem antigas feitas nas cavernas ou os logogrifos que são desenhos por exemplo feitos em pedra e eu gosto muito desse diálogo porque é uma maneira de a gente falar com a tradição trazendo essa tradição para o presente modernizando essa tradição mas mantendo uma conversa com o passado e com a tradição do país é muito difícil inclusive no Brasil não é tão simples você encontrar ilustradores que lidam com os mitos brasileiros mitos que são autóctones que já existiam aqui quando os portugueses chegaram agora você vê história em quadrinhos ou você vê animações que tem lidado com tanto o imaginário indígena quanto o africano geralmente o que faz mais sucesso aqui é o imaginário europeu como se outros povos não morassem aqui não vivessem aqui então daí a importância de um ilustrador que lida com os seus mitos os mitos do seu país que faz uma pesquisa nesse sentido e que dá um resultado também bastante interessante aqui um outro ilustrador mas dessa vez da Espanha de Sevilha Andrés González está faltando um N ali e o Andrés González tem um tipo de ilustração que mais uma vez ele dialoga lá com a arte de rua principalmente eu já comentei isso com vocês com aquelas colagens que são feitas nos muros das cidades e que ficam sobrepostos uma pessoa chega e faz uma colagem em cima de uma já existente e depois outra chega e faz uma colagem em cima de uma já existente também mas ele lida com imagens da própria internet e principalmente imagens que são de domínio comum de domínio público e ele também é chamado para fazer ilustrações diversas ilustrações de jornais e revistas hoje quase todas online que o número de revistas e jornais físicos caiu mundialmente muito mesmo mas nós temos inclusive uma nova possibilidade de fazer nosso trabalho de fazer trabalho com as áreas paralelas a nós de uma maneira bastante criativa usando os recursos que a gente tem hoje essa moça é francesa e ela geralmente é chamada para fazer ilustrações de revistas já encontrei várias ilustrações dela em revistas femininas e aqui eu queria abrir um adendo fazer um comentário é assim esses ilustradores que eu estou mostrando para vocês tem um traço tão característico quando você abre uma revista muitas vezes você não lembra o nome do ilustrador mas você sabe quem é porque ele tem um traço ele tem uma coisa que você diz nossa isso é dele isso não é tão comum no mundo da publicidade porque a publicidade é vasta porque cada cliente vai necessitar de uma resposta etc mas no universo da ilustração no universo das artes plásticas no universo da escrita no universo da dança é muito comum você olhar um desenho você olhar uma ilustração olhar um quadro ou ler um texto e você dizer nossa isso só pode ser de tal pessoa só pode ser de tal mulher só pode ser de tal homem porque eles já adquiriram um traçado próprio assim como essa moça francesa que também tem todo um discurso muito próprio dela e tem um trabalho muito legal voltado para o universo da mulher e aí finalizando esse passeio que eu estou fazendo com vocês um inglês dessa vez o Peter Erkel que mais uma vez tem um diálogo também com o universo das histórias em quadrinhos vocês veem como a história em quadrinhos como esse universo da HQ do cinema é muito comum muito presente no trabalho dos ilustradores da mesma maneira que vai ser presente também no trabalho publicitário o diálogo entre essas áreas é muito grande então algumas áreas precisam estar sempre na nossa cabeça o design por exemplo as artes plásticas por exemplo o cinema por exemplo tanto o grande cinema que é aquele cinema feito de blockbusters quanto aquele cinema de arte que é muito importante a gente ver com a grande indústria que nós temos hoje de curtas metragens documentários séries e daí a importância de a gente ver as séries e ver os documentários mesmo que a gente não goste muito para saber o que as pessoas estão fazendo em termos de produção a gente ganha bastante com isso e a gente pode usar os elementos deles no nosso trabalho nas próximas aulas eu vou preparar para vocês outras discussões eu quero falar um pouquinho de design eu vou trazer um pouquinho do design para vocês principalmente japonês para a gente pensar no que eles estão fazendo do outro lado do mundo e por que eles estão fazendo isso lá às vezes sendo que a gente pode dialogar diretamente com eles e trazer esses recursos para a nossa realidade e às vezes o contrário eu quero mostrar para vocês que nem sempre o diálogo é possível porque as realidades culturais as realidades linguísticas são muito diversas de um lugar para o outro eu já comentei com vocês uma vez que aqui no Brasil mesmo a mesma propaganda que faz muito sucesso que chama atenção em São Paulo Rio de Janeiro ou aqui em Curitiba ela não vai fazer o mesmo sucesso em Manaus ou em Recife porque as diferenças culturais entre esses lugares é muito grande então muitas vezes um produto ele precisa de respostas particulares para cada parte do próprio país assim como cada produto muitas vezes precisa de respostas particulares para cada país em que ele vai ser vendido então a Nike por exemplo que vende no mundo inteiro ela sabe disso a Zara que vende no mundo inteiro também sabe disso o mesmo produto que faz muito sucesso lá por exemplo em Madrid ele não vai fazer sucesso em Buenos Aires porque as diferenças geográficas são enormes e as diferenças culturais também espero que vocês tenham gostado desse conteúdo final de ilustradores e vou pensar nas próximas aulas em conteúdos bem legais para trazer para vocês sempre puxando a sardinha para o nosso lado curso de publicidade mas valendo aquilo que eu já repeti aqui tantas vezes que essas aulas tem como objetivo a melhora das nossas referências o conhecimento de novos ilustradores artistas músicos cineastas que podem nos auxiliar tanto no universo acadêmico quanto no universo posterior lá na vida prática na vida real do mundo lá fora deixo um abraço para vocês bom finalzinho de semana e até semana que vem fico à disposição em qualquer um dos meus canais para vocês falarem comigo ok whatsapp messenger e-mail etc logo logo eu vou soltar as notas e a gente vai conversar sobre elas abração e aí e aí Abertura